E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do aquecimento pro Battlefield 1 Jogando Battlefield 4, treinando a mira e tal Queria desde o comecinho do vídeo agradecer o feedback de vocês com esta série de vídeos Tá sendo muito gostoso de trazer isso, eu gosto muito de BF e eu acho que o desempenho tá sendo muito bacana E hoje estamos jogando num mapa que eu nunca vi, aparentemente a gente tem uma ilha ali no meio Deixa eu... eu posso mergulhar? Ô Loki, que mergulho foi esse hein queridos? Vamos pegar um jet ski aqui então Nunca joguei, mas é legal Eu consegui entrar num servidor, então eu tô aproveitando pra gravar bastante vídeo nele Porque o servidor é bem legal E ele faz uma variedade, uma rotação de mapas muito bacana com todas as DLCs e tal E esse é um desses mapas que são disponíveis aí A gente pega a nossa... dá pra mudar a câmera? Não é C que muda a câmera? Eu tinha certeza que era C Não é C mesmo, mas tudo bem, vambora Tá maneiro, tá bonito, olha, e esse BF é muito lindo, né? Esse é o mapa do tubarão gigante lá, do... do easter egg? Eu acho que é, não é não? Aquele easter egg é um dos easter eggs mais legais de todos Mano, e agora estamos sim numa guerra A gente vai tentar se unir com algum pelotão, né? Não com necessariamente aqui o meu Vou tentar me juntar com alguns dos soldados que eu encontrar pelo meio do caminho E aí a gente vai fazendo a nossa progressão Eu tô de médico Beleza, tô olhando a lancha mesmo, vambora Oi amiguinho, tudo bem? Você pode me ajudar? Eu não sei o que eu tenho que fazer aqui Lee Pedson Não vai ajudar, ele tá parado ali, tá me dando alguma coisa Eu não sei no que que é Então, eu tô com um pouco de medo de levar tiro dos helicópteros Eita, tem tanque ali, cuzão Será que eu consigo mandar uma nadadinha aqui? O que tem por aqui? Puta, aqui é tipo um esgoto, mano Qual que é a fita? Eu não sei, velho Vamos explorar, vamos explorar Ah, eu posso fechar a escotilha Melhor, hein? Melhorou Se não puder entrar navio aqui, tamo tranquilo Cara, que da hora Para os caras entrarem aqui, eles têm que vir com o navio Um tem que descer, apertar o botão para abrir Nossa, que da hora, né? Mas o jogo é muito bom, cuzão Beleza, o ponto D tá a 100 metros pra lá A gente consegue chegar nele e se pá Passar aqui por cima E vambora Os mapas são muito grandes, são muito legais Ao mesmo tempo que também se torna um defeito do jogo, né? Ficou muito difícil jogar esse jogo Eu preciso de alguém pra me ajudar Ah, não dá, mano, muito cara Eu tinha que ter vindo mais cauteloso Matado esses dois caras e aí sim, revivido Mas é coisa que a gente vai aprendendo, né? Tem que ser meio... Ó, levantaram meu amigo ali Será que não me levantam, não? Ou não? Levantaram meu inimigo, não meu amigo Então, beleza Vamos nascer com esse brother aqui A gente tá, inclusive, já pegando um ponto aqui Deixa eu só colocar o meu scope A guerra tá comendo lá fora Meu amigo morreu? Eita, porra! O que foi isso, véi? RCB Aparentemente um navio de guerra me matou Pois é, né, amigos? É a vida Vambora A gente conseguiu ele pegar o ponto Mas perdemos Mas dá pra gente spawnar no navio aqui Ou não dá? Acho que dá, hein? Ih, não dá não Já era esse navio também Ainda bem que eu não spawnei ele Bom, vamos pro ponto E Então daqui a gente consegue chegar no ponto D É aquele caminho que a gente já tinha visto O pau tá comendo aqui, cuzão A gente vai tentar vir aqui por cima E tentar pegar esses caras Bevei? Bevei todos Um passou ali correndo Mas eu não tenho como pegar ele, não Beleza, matamos mais aquele ali E tamo perdendo o ponto E, véi Ah, tomei nas costas Sério? Que merda Mas tá bonito, tá bonito, mano Tamo mandando as operações especiais Seguindo os amiguinhos Aí a gente tá conseguindo já ganhar Alguns pontos bem interessantes O avanço tá progredindo, jovens Pra ser um mapa grande Que eu não tô muito acostumado Tamo mandando Eita, porra Já vem aqui pro nado Vamo aí, querido Vamo pro nado nós dois Vai Partiu Então, eu queria muito Pegar esse ponto D Eu acho que eu vou insistir nele Eu nasci com o brother Eu deveria ter acompanhado ele ali Mas esse ponto D aqui Eu acho que é um ponto Que talvez eu consiga pegar A gente vai perder o ponto E agora Que é ruim pro meu time, véi Deixa eu ver por fora Aqui já é um lugar aqui Matei, mas tomei dano demais, véi Matamos dois ali Nossa, olha lá em cima, mano Pegamos, pegamos, é Beleza A treta tá comendo lá do outro lado Caraca Ó, aqui tá comendo, moleque Eu gostei do meu equipamento Porque ele tá bem versátil A arma tem um coice Absolutamente controlável Eu não vou conseguir levantar ele Eu vou morrer se eu for pra lá Então vou dar a volta por aqui Não deu, mano Se eu tivesse sem o negocinho da mira Talvez eu conseguisse levar os dois ali Mas a minha mira Como eu tava com o scope É... Pressionado, né Eu tava com um pouco mais de zoom Em vista ficou um pouquinho mais focal Esse pouquinho fez uma diferença absurda, cara Que maneiro Vamos lá A gente vai conseguir entrar nessa parada aqui Deixa eu ligar Pôr o scope de novo Porque a treta aqui Tá sendo mais a distância O ponto que a gente tá perdendo aqui Tá embaçado A gente aliás tá perdendo horrores Pra tudo, né O nosso navio tá apanhando Dá pra destruir o navio do amiguinho? Qual que é a pegada? Tipo, a gente tá perdendo o navio, tá ligado? Eu não tô entendendo isso Eu não sabia que dava pra... Ai, ai, amigo Desculpa Mano, se eu fosse pra guerra Eu ia matar alguém do meu exército Sem sombra de dúvidas Mas dizem que rola pra caralho De TK na guerra, né? Então, agora ficou a minha dúvida A nossa base Aparentemente está... Ué, ele me puniu? Por que ele me puniu? Alguém me puniu Não sei porquê Ah, porque eu dei TK Faz todo sentido Aparentemente Nossa base tava sendo atacada Eu não entendi isso, mano Auxílios disponíveis Quebra-ondas Ataca o navio Hardcore Eu não sei que porra que é essa É essa que é auxílios disponíveis Não, eu não sei Eu não sei o que é isso Gente, depois vocês... Deixa nos comentários Me expliquem Pelo amor de Deus Bom, os pontos externos São dos caras, mano Talvez se a gente nascer por aqui A gente consiga pegar Esse ponto E aqui Vamos nadando Vamos nadando Vamos nadando Vamos nadando Pega isso, pega isso Vai, 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 vai Bom, vamos recuperar isso aqui A treta está se passando Aqui dentro O meu time tá perdendo Eu não sei porquê A gente tava indo bem Até onde eu lembro ali Dominando todos os pontos Mas beleza Tem cara aqui É muito tenso Movimentar por esse jogo Submarino tá ali Ok Vamos tentar pegar ele É o ponto E que a gente quer É o E que a gente quer, mano É que rápido Vai, vai, vai Estamos pegando a bandeira Estamos pegando a bandeira Vem, vem, vem Passei, beleza Tô coberto Perdemos o F Mas beleza Estamos pegando o E, velho Estamos pegando o E Vamos ficar com um monte de objetivo aqui Um navio chegou pra dar suporte ali, velho Que cena linda, cuzão Então o kit aí, rapaz A gente tá perdendo o D A gente precisa ir lá A gente precisa ir lá Pra recuperar o D Boa, alguém me salvou Muito lindamente Cobrimos Perdemos o D Caceta C e o D Não sei ninguém O F tá ali Pegamos o C de novo Ok Vamos correndo pro G Vamos correndo pro G Talvez a gente consiga achar espaço E matar uns caras no caminho até lá Cobrindo cada corner Beleza Tem inimigo Tem amiga ali na frente Corremos Avançamos Esse brother aqui também já escolheu o ponto dele A gente quer ir pro G Então meu G tá muito longe, mano Como é que a gente vai pra lá, campeão? Nadando? Não, ele vai ficar esperando ali É isso que ele vai fazer? Não Ele veio pra cá Segue esse cara, mano Parece que ele sabe o que tá fazendo Caraca, velho O ponto G é aquele no meio da treta ali Porra, eu não devia ter feito isso não, mano Nosso navio está comprometido O que eu posso fazer com relação ao navio, guys? Queria muito estar no navio nessa guerra Mas eu não sei o que fazer Partiu Pulamos Deixa eu pegar aqui cover na terra O G aparentemente é um ponto pego pela gente Recebi mais uma insígnia Tá, tem metralhadora por aqui O meu time dominou aqui Dominamos essa ilha Cacete Essa foi linda demais Ok Então pegamos mais um ponto O ponto E e F Que são lá dentro Estão dominados Ó, ali pelo jeito é um navio inimigo Ou será que ele é ou não? Nossa Vou jogar esse medkit aqui pra mim Tô pertinho, beleza Recuperei a vida Acho que tô bem Vamos O objetivo delta acaba de ser neutralizado O G tá sendo neutralizado Tem alguém por aqui, ó Pera aí Nosso navio está aberto O que será que quer dizer isso, mano? Trouxa Recuperei o ponto Beleza Conseguimos Eu não sei o que quer dizer Eu acho que honestamente O pessoal do navio Tá rolando uma guerra ali Deve ser helicóptero Deve ter alguma parada rolando no navio Eu sou tropa de solo Viado Qualquer dia a gente pode até brincar De ser tropa de helicóptero De jatos Caralho Mas hoje a gente é tropa de solo A gente tá mantendo as bases dominadas Os tickets a gente tá conseguindo Reduzir a distância Que o outro equipe abriu da gente Beleza Pegamos o F O D tá aqui Tá perdido Deixa eu ver exatamente Por fora a gente tem ali O G e o C Dentro aqui a gente tem o D e F Eu acho que o meu foco aqui Vai ser manter o D e F Manter o close quarters aqui Alguém precisa se responsabilizar Por essa treta aqui E a nossa chance de recuperar os tickets É manter os pontos Porque o nosso navio Pro jeito ele tá apanhando Nossa sala de máquinas Está comprometida Senhor Jesus Eu não faço ideia Do que a gente tem que fazer Tipo de verdade mesmo Boa Será que esse aqui tá hardcore? Porque eu não tô vendo minha vida Eu não tô vendo munição Eu não tô vendo nada E acabou minha munição E eu não lembro como é que fala Porque eu preciso de munição Cacete Vamos manter com a galera aqui Até eu ver alguém morto Aí eu troco de kit Vai dar pra ter um cara na pistoleta Cusão Vai tirando Passamos por cima Pegamos mais esse aqui Ok A gente tá matando todos os pontos Só que eles estão destruindo O nosso navio Será que a gente ainda vai perder Por causa do navio? Precisava de munição Não, velho Caraca Eu não faço ideia De onde tem Preparar para embarcar Preparar para embarcar Aonde? O que que tá acontecendo? Sua equipe perdeu Porque aparentemente Destruíram o meu navio A gente não conseguiu Eu não sei como é que faz isso Mas vamos pesquisar Vamos ver O Duca joguei Então vocês aí Que vão conseguir me explicar Eu sei que foi legal Eu sei que eu fiz minha parte Mano Até ali morri pouco Que modo foda Muito foda mesmo Você tem que Tem dois É emocionante Eu queria muito ver O que aconteceu nos navios Talvez um dia a gente jogue de novo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de avaliar Deixando seu joinha Seu favorito Escrever no canal Para muito mais conteúdo Estamos melhorando jovens Só preciso entender o que aconteceu Na hora próxima A gente vai atacar o navio dos caras Eu só queria deixar isso no ar Pessoal muito obrigado Pelo apoio de vocês Com a série de Battlefield 13 barra 5 Numa batalha de campo Grande Foi maneiro Foi maneiro Pessoal muito obrigado Tamo junto Até a próxima E valeu Tchau Tchau